Normalmente, lei orgânica, o que mais cai? A parte introdutória, então a parte de princípios fundamentais ali, que sempre toda lei orgânica tem. A parte de composição dos poderes. E você ter ali as normas sobre servidores. Se não pedir estatuto, você pode ver as normas sobre servidores também. E aí, fica de acordo com o cargo que você vai estudar. Normalmente, a prova de prefeitura, ela vai acabar se focando ali no básico sobre nacionalidade, direitos políticos, sabe? Artigo 5º, que é um tradicional, né? Só que aí fica uma dica de amigo. Estude competência do município. Se como é a Constituição Federal, nós temos repartição de competências, toda lei orgânica tem um artigo chamado ânico, o CAPT, Compete ao Município, dois pontos. Então, estude a parte introdutória, a parte de direitos individuais e coletivos, a parte de competência do município. Dependendo da sua prova, se tem estatuto, não se preocupa com normas gerais de servidores, porque vai comprar no estatuto. Se não tem, dá uma olhadinha ali nos dispositivos específicos. Beleza?